Convite agora só apareceu Não, mandei um monte de convite antes Tô três horas já mandando convite Sei lá, jogando sozinho Mandei mesmo, olha as horas lá no convite Uma hora atrás, duas horas atrás Vamos ver, não apareceu na tela não, hein, caralho Já tá conceitado na... Não queria acordar Derrubou o cara, não atiriu O que aconteceu? Jogou o... Rapidinho ali, tá ligado? É, não conta, né? Não conta, os cara falou, né? Conta não? Não, não conta não É só por diversão, é só por prazer próprio Ah, pô, então eu não vou naquilo lá mais não É, os cara tava falando Ah, ninguém vai querer... Eita, pô, eu querendo lutear Já tava luteando aqui, já É, é muito cabeça de pitoca, viu? Ah, pô, eu cheguei Ah, pô, eu cheguei Eita, pô, eu cheguei É o que é que é que eu tinha... Não pode... ... ... ... V.I.R. Vou tomar um xarope aqui, por aí... Eita p***o! Ó, vai cair esse aqui, então não me chamou pra agora não. Morrer nos antes de hoje. Estão indo pra onde, pra onde? Estão indo pra lá, quero ver a diferença. Prisão, prisão, prisão. Ixi, mano. Não, prisão não. Vamos aqui, gente. Vamos aqui. O banquinho aqui, ó. O banquinho ali, ó. Prisão ou não? Não. Não, não, não. Aba, mola. Que o que? Se derra. Boneagem que não tá cair em ninguém. Aonde que não vai cair em ninguém, tio? Prisão, não vai cair em ninguém. Ah, na prisão não vai mesmo. Vai, quem vai fechar lá? Não tem. Não tem helicóptero. Os caras vão, não. Tá bom. Ó, o helicóptero aqui, ó. Mota os caras aí, lá. Ó, aqui já faz. Vocês querem pegar o helicóptero? Não, não tem nenhum. Então eu fui pesquisando, fazendo pesquisa, né? Tu é, do senso, é? Target, water. Bom senso. Bom senso. É o IBGE. Ó, tem um bonitino aí, ó. Caraca, tirando do ceguinho, ó. Os caras vem, acho que vem, tá escrito na uniforme do ceguinho, bobão. Bobão. Eu não põe ele, eu não põe ele, cara. O que é, rapaz? Como é, rapaz? Uniforme o que, rapaz? O que é, rapaz? Vai, vai, vai. É o que? Vai caindo, vai. Tô caindo com você aí. Ih, se não te leu, já foi. Eita, caiu cinco caras. Cinco caras aí. Tem um caras aí pra você? Ah, não. Mentira. Eu caí na agência. Achei fora. Ó, tá aí, não dá certo. Como é que é que é que ele pega? Caí na agência. Só sei que não tem uma arma aqui embaixo. É, eu peguei aqui. Ó, peguei uma bala de barriga. Cuidado com a euforia, hein. Cuidado. Vamos ver se ele tá pensando. Ale. Ó, cara, ó, cara, ó, cara, cadê? É, não é amigo? Ixi. Tá igual o Dan, é? Ali, 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 ali. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto. Igual irmão ciamês. Ó, eu tô aqui, tô aqui. Tô aqui até de você. Já tem pensador. Já tá do outro lado do mapa. Eu tô aqui junto com a eu te leu, cara. Tô, tô com o lado do meu te leu aqui, gente. Tá dois e dois. Opa, compara o caixa? Vai se foder, velho. Não tem inveja dos caras, não, pô. O cara, pau, vi, ó, que caralho, bicho. Vamos comprar caixa na casa do caralho. Filha, nossa. O cara passou aqui. Vamos comprar caixa, vamos comprar caixa, não te leu, vem. Olha esse copinho, olha só assim. Agora a gente ganha. Agora a gente ganha. Quer ir ou não quer ir na caixa? Oi? Não sei. Comprar. Olha, eu peguei um helicóptero. Alguém quer? Que erro, porra. O drone. Eu tô indo pegar caixa. O jogo disse que se eu botasse por esse, eu ia tá roubando. Eu sou muito bom. Pra mim trazer o dinheiro, sério. Desculpa. Desculpa. Eu fui atrás da minha coleta. Tá envolvido não, hein? Tô aqui. Ô, ô, seguiu. Vambora, porra. Poxa, te caras por sair. Caralho, vai morrer aí, mano. Tão ali, tão ali. Tão ali. Mano, tem o dinheiro da pra cá, né? O que é esse ali pra ali, pô? Caralho, isso é um para caixa. Comprar na caixa ou o que é? O que é que vocês fizeram? Comprou a caixa. Comprou a caixa. Comprou a caixa. Não avisou não, Nutileu? Esse cara não, Nutileu? Você tava comprando a caixa? Pois é, hein? Nutileu tá muito baixo pra mim. Eu não tô ouvindo nem falar não. Aumenta aí, Nutileu. O volume aí. Comprou a merda aí, Nutileu. Caralho, ele comprou a caixa lá na casa do Caixa. Pois é, cara. Vem aqui, ceguinho. Vem aqui, vamos comprar a caixa também, nós. Já comprou aqui. Tem esse dinheiro seu. Vem cá, buscar aqui a caixa, porra. Vem cá, Nutileu. Vamos comprar a caixa. Vamos comprar a caixa nas duas, Nutileu. Me dá isso. Me dá isso. Comprar a caixa nas duas, porque isso aí foi um... Isso aí, cara, foi uma afronta com a gente, Nutileu. Vem, bestarado, buscar essa caixa aqui. Não vou nem pegar essa merda. Não vou nem pegar essa merda dessa caixa, mano. Nutileu, vamos buscar outra caixa lá. Então, também. Opa! Que isso? Ok, vamos lá pegar a caixinha, viu? Munição, tá todo mundo ok. Todo mundo ok. Todo mundo... Munição, tá ok. O batom tá ok. O batom tá ok. A bota tá amarrada, tá ok? Faça isso não, faça isso não. Não, faça isso não. Não, faça isso não. Não, eu pensei, é viado mesmo. Tá tudo ok. O batom tá ok. A unha tá ok. Achei um brechador aqui, ok. Cadê os cháculos aqui? Pelo amor de Deus, mano. Vocês querem pegar? Eu lembro que você está lutando. Que que foi? Você é preconceituoso, né? Tá quebrando. Tá quebrando, mano. Cala a boca, vocês. Gente, vamos pela direita aqui já. Ó, que o pessoal já tá avançando. Ele já tá acabando aqui, ó. O monumento? Não, eu já peguei isso de um monumento. Tá indo pra prisão já. Monumento. É, meu pau no seu... Um fila de colete aqui, né? É o pau... Meu pau no tamanho do jumento. Ah, longe? O nome é o jumento. Ixi, o que eu não sei que o movimento é no cu agora? Tá muito espalhado, viu? Tá muito espalhado. Tá muito espalhado. Tá muito espalhado. Tá muito espalhado. Vem, gente, ó. Gente, ó. Não dá pra marcar. Tem um cara nas costas de vocês, ó. Ó. Vixe. É bem o ceginho. O ceginho tá querendo, o cara tá querendo, o ceginho tá querendo que o cara fique nas costas dele mesmo. Sim, sem roda. Passaram aqui. Tô com o binóquio seguro. Pra que você quer isso aí, bubão? Vê aqui, a nossa, essa direita aqui, ó. Hang on, never mind. Vê pra cá, desse lado. Hang on, never mind. Acabou a bateria. A bateria do quê? Do drone. O drone, merda. Vem, Mui, você tá comigo? Tô vendo, Juju. Eita, porra! Tá fechando! Ó, tem... É, eu tô falando pra vocês, caralho. Tá muito na frente, pessoal. Cara, eu tô vindo pro lado da caixa, né? Outra mochila. Será que eu sou eu que tô muito na frente ou vocês tão muito pra trás? Não, eu vou morrer, pô. Não, eu vou morrer, desce, vem, desce pra frente. Ah, não acredito, velho. A gente se separou demais, pensador. Você tá indo pra caixa de coisa, mano. Ó, tá vendo ali, o verde ali, ó. Que é negro aí, ó, ó. Ó, ó, ó. Tá marcado de verde aí, ó. Caiu só a nossa, hein. Caiu só a nossa. Novo, nova zona de segurança, localizado. Eu tô indo pra não só a nossa. Eu tô indo pra não só a nossa. Onde? Eu tô indo pra não só a nossa. Onde? Eu tô indo pra não só a nossa. Eu tô indo pra não só a nossa. Snipera. Puta merda. Peguei a Snipera, gente. Sem querer. Puta bobeira. Ó, vamos pegar esse carro. Que porra de carro, Maria Gasolina. Que porra de carro. Vocês vão vir pra caixa ou não? Fica susto. Eu ia falar. Quem é esse bombom que tá aí perto do carro? É o ceguinho, mano. Tá vendo que tu não perde a 10 no meu jogo? Já vieram aqui, já. Tem um carro parado. Não, tá indo pela esquerda. Pera merda. Tá, eu vou morrer, hein. Por quê? Tá longe demais de mim. Não é ao contrário, não? Não é você que tá longe? Se a gente tá falando que vai pela direita porque vai fechar ele no coiso, pra que você tá indo aí, bobo? Tão longe demais. Aí. Ah, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você sabe de onde foi, pelo menos? O Sniper está forte agora. Pode que não. Você tava com 10 no. Que mentira, velho. Que mentira, velho. Mas o Sniper tá matando longe agora. Que mentira. Que mentira. O Sniper tá foda. Fala, me acertou de longe, que vocês não tem ideia. Vocês não tem ideia. Quase lá do bombeiro. Toma no cu, velho. Vamos comprar seu otário, que ele não vai passar no gulam. Ele não vai passar no gulam. Ah, eu quero nem passar no gulam. O porra, eu já vou ficar aqui. Ah, vai chegar o gás. Vai chegar o gás, pô. Ah, vai chegar o gás, pô. Devolve meu dinheiro. Devolve meu dinheiro, filha da puta. Devolve. Ele morreu. Ele morreu. Ele voltou? Ele voltou, eu gasto seu dinheiro com o que, então? Eu quero uma máscara. Já que você tá com meu dinheiro, invista. Eu quero uma máscara de 3 mil. Vou pegar o trem, sim, sim. Olha, o trem deitado. 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 Oh, vou pegar esse trem aí, cara. Não inventa, não inventa, não inventa. Acho que nele tem umas caixinhas. Dá pra pegar a indícia dele. Olha, tem um cara ali. É, já passou, pô. Olha, a milha em excesso. Olha os caras nos prédios, ó. Vamos lá pra cima. Ah, já tomei. Já tomei um tiro lá do prédio. Já tomei um tiro lá do prédio. Vamos lá pra cima, ó. Por aqui por baixo. Prédio negativo aí, ó. Quem que tá tirando os caras nos prédios? É o pensador? Ué, deve ser, né? Deve ser. Olha, vocês não deixaram não, bicho. Olha, vocês deixaram alguém tirando. Lé, ruim pra cacete. Quem tá tirando? Olha, o cara tem cara lá no prédio, viu? Eu vi. Olha lá. Tá faltando o Sidney aqui, cadê ele? Tá, eu tava olhando o cara do prédio aqui. Ih, agora os caras vão me pegar aqui. Olha lá. Ó, sabe o que eu falei, ó. Ah. Tudo meu colete. Tá nas costas aqui, dá um apoio. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, vamos ter que correr mais, hein? Eu vou avançar, vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar, é... Bota a mim, bota o colete, segue. Ixi, o gás, corre, corre. Corre, gente, o gás desse gás é mais forte. Bota a colete, segue. Não tem, não. Não tem colete. Ah, tinha que comprar outro aqui embaixo. Deixa o colete, mas mostrando lá, bicho. Tô tá com meu dinheiro, não tenho nada. Bota a caixa aí, tô indo aí. Vou subir e comprar colete ali pra não correr. Vamos correr, ó, guys. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Toma, segue. Três coletes, isso. Deixa eu ver se tem aqui. Tem não. Eu vou comprar, vem, segue. Corre, corre, já subi aqui não. Notileu deixou o colete, deixou não? Tô boa. Eu vou descar, vem. Viado. Comprei cinco, viu? Tá. Notileu me deu três, dê três pra Notileu. Vem, vem, bora. Não, comprei só cinco, vai lá. Pessoal, nós ficamos ferrados, pessoal. Olha onde essa merda vai fechar. É. Queria ir na prisão, ninguém quer isso. Tá lá na merda da prisão. Tá lá na merda da prisão. Opa. Passa na Littance. Na casa vermelha. Contact. Eu vou passar aqui primeiro do que ele, né? Eita, o Snipe do caralho. É três, gente. É três, olha lá, ó. É três, pô. Vocês não vão conseguir atravessar não, hein? Tô quebrando o colete. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, mano, você me f***. Derruba alguém lá? Hã? Derruba alguém. Eu tô do outro lado, hein, pessoal. Vem, mas do outro lado, do outro lado, do outro lado. De cima. Vamos tentar... Vamos tentar passar aqui, porque... Nem fumacinha eu tenho pra fazer um H. Tá. Você tá protegendo a crise de erro. Em cima, bicho. Nas costas. Agora segue. Nas costas. Protege, 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 o levanteiro, o levanteiro, o levanteiro. Ele vai atacar aéreo, rapaz. Vem, se bora. O que, colete? Vai, vai, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Eles vão ter que vir. Eles vão ter que vir. Olha o gás. Eles vão ter que vir. Tem um ali na direita, viu? Cuidado. Bata esse cara aí. Olha lá, olha o caralho. Olha lá o cedo, olha lá. Vamos ver se eles passarem, não vai? Vai ficar. F***, vamos passar os quatro. Corre, corre. Marca. 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 Marca, merda. Que f***. Filha da f***, não marcou. Marquei, p***. Marquei. Tá deitado aqui o cara. Marquei. É um monte aí, esse gente. É um monte aí, aí. A sua direita. Não, não, aí. No buraquinho aí. Esse buraquinho aí. Tá deitado. Ninguém, 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 ninguém. Ataque aérico. É um monte de isso, é um monte de isso. Gente, eu vou ter aqui, rápido. É um sniper lá embaixo. Vai nas costas, ah, nas costas. P***, eu vi R aqui. Tem outro sangue, tem outro sangue, tem outro sangue! Atrás de ti! Põe um colete, põe um colete! Põe um colete! Como é que tá isso aí? Difícil! Mataste os caras? Tu matou os caras? Não, matei um! Não! Eles correram? Correram pra cima de mim! Ô bicho, como é que eu caio? Põe um colete! Põe um colete no cara! Põe um colete no cara! Ceguinha foda mesmo! Nossa, o cara morreu! Nossa, o cara morreu! Que curtida! Caralho, bicho! Pega o meu dinheiro lá! Uns três mil lá! Põe um colete no cara! Uh, caramba! Bate a munição! Tem cara aqui, cegu! Põe um colete rápido! Põe um colete rápido! Pega mais máscara! Olha! Olha a minha arma aí com a mira verde, ó! O brechador! Dá pra você marcar os caras ali! Aquele cara tava de sniper lá no canto! Tá onde? Tá onde? Pega o brechador! Que você não dá pala! Pega o brechador! Que você não dá pala! Ô cloro! O brechador você marca! Sai aqui no buraco! Sai aqui no buraco! Viu? Bate no buraco, sai! Tem cara na direita aí, cegu! Viu? Aqui mais ou menos! Na frente do cegu, velho! Caralho! 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 Não é tranca! Não! Esse aí é sniper lá! Pega longe! A mira térmica! O cara atirou de você! Lá da direita! Exatamente! De onde você marcou lá! Isso! Essa daí ele não te vê não! Você pode mirar que ele não te vê! Ah véi! Daí! Tem costume né! Ele passou mais pra esquerda ainda! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Correu! Tá aqui ó! Vou check-inhar ele! Tá onde? Marca! 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 Caraca! bull 3 vezes já! Não viu? حnoto 8 vezes já! Não tem gente ir prontado. É que não deu pra marcar o boneco isso aqui! Está na árvore! Tem um caracelo do hierro! Fica abra eleito! É! Tem um caixa de munição tu quer? Caraca! De arredo! Té de monnão! Tem resistência! Quer munição? Não. Não, não. Tem cara aqui. Que merda. Tirei o boleto. Mataram-se aí. Derrubi, derrubi, derrubi. Corre, 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 corre. Levantou. Vai, vai, nosso Deus. Passa a bola para nosso Deus. Vai, nosso Deus. Vai, Timor. Vai, Timor. Vai, Timor. Vai, Timor. Vai, Timor. Gana o jogo. Olha aí. Não, me sacrifiquei para salvar o meu amigo, pô. Isso é... Que coisa mais linda do mundo é isso, pô. Então vai pra gente que isso aí é investimento. Você fez um investimento. É, Nautilio, Nautilio, tem 14 só vivos, viu. 14 só. Acredito em você. É? Só, né, ceguinho. Só. Não. Será que conseguiu subir aí? Não sei não. Mais ou menos. Não, não. É nada pra frente. Por aqui mesmo. Tem uns caras na direita ali. É. Fica aí na moita, fica aí na moita. Fica isso, fica aí na moita. Não. Vai subindo aqui, ó. Não vai conseguir. É. Fica agachadinho aí. Isso, aí já era. Fica agachadinho aí. Aí já era. Ei. É não, é mais na frente. Na cara não. Ó. Tô sentindo pra tá todo mundo lá na prisão. A1. Tá em ninguém. Tá na... Pior que eu tô gostinão. Cara, o ceguinho... Ceguinho, eu tirotei. Ceguinho tem coragem de puxar ainda o Hard Beat pra... Pra aventar os caras. Claro. Eles vão topar lá de cara com os outros. Olha! Que sacanagem, velho. Que maldade. Podia fechar pro lado de cá. Os caras não tem que vir correndo. Vai pela direita aba. Vai pela baixadinha da direita ali, ó. Acho que você ia atrás de ti. Pulou aí. Aí, aí... Corre pra direita agora. Sai daí. Corre pra direita agora, sai daí. Um... Ah, tá bom. 2 e 4, viu? Só pra lembrar. Tem barulho. Tem barulho, né? Tá te dar pra cara lá. É, eles ficaram sem botar lá. Já vi o doido. Já sabe onde tem dois. Deixa os caras... Aí, já sabe onde tem dois, é. Aí fica aí que é fino aí. Cara aí. Hum, vai te ver. Deita, 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 deita. Vai te ver. Não tem um cara em cima dele aí? Que atirou lá nos parolá. É, na esquerda aí, ó. Vai vir pra vocês agora. Fica aí. Ah, não te viu, não. Três caras ali. Três equipes. Cada um com um. Vai, 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 vai. Não, não mata não. A gente vai matar. Ganhou. Ganhou. Ganhou no jogo. Olha que nego tossinha. Ganhou no jogo. Hum? Certeza. Tá vendo, Muno? Isso é investimento. Aí, é só um, ó. Só que esperar. Aqui aí, pode desligar. Vai lá. Ganhou. Aê, mano. Aê. Falando. Caraca. Investimento. Vem. Aê, vai. Ganha uma Zerad agora. Falando sem dinheiro, né, esperto? Aê, nossa? Não tem que salvar a gente ser finista. Não, não tem que salvar a gente ser finista. Não. Aê, nossa aqui, minha filha. O que é esse que vai salvar esse vídeo, meu amigo? Eu sabia que não te leu, pô. Esse cara, sabe? Não te leu? Se não fosse eu fazer salvar a Líbis? Tá certo que eu teria ganhado o jogo antes. Eu já não? Mas aí eu deixei você. É isso que eu quero dizer! Tá vendo aí? Tem o quê? Eu teria ganhado o jogo antes, mas aí eu deixei você fazer de uma forma garantida. Ele já deu ganhado o jogo antes, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Você vai consumir. Parecia... Parecia Ronaldinho Gaúcho e... né? Um toque de bola. Que cara? Que cara? Cara, tem que rir, bicho. Tem que rir desse céu, tem que rir.